Cabeça da mama E nem sempre, às vezes a gente é ruim O pior, a gente escolhe o ruim É, temos que ser sinceros Mas rapidamente Que mudança, só para a gente complementar O aspecto da detecção E da prevenção, que é ainda do bloco anterior Que podem estar ali Podem aparecer Que devem chamar a atenção de uma mulher Que algo não está bem Quando a gente falar de mudança A gente vai falar no papel do autoexame Que foi comentado É importante que a mulher se examine Que é o que a gente chama de consciência corporal O autoexame não vai reduzir A mortalidade isoladamente Mas se você perceber Um nódulo, um carocinho na mama Perceber que tem a pele Que dá um pouquinho para dentro Ou o contrário, que dá um pouquinho Tem um abaulamentinho em algum ponto O mamilo que era normal Que ele ficou para dentro Às vezes no sutiã O paciente percebe que tem uma secreção Um sanguezinho Então são sinais que eu acho que Um vazamento Um vazamento de sangue Olha, saiu Acordei e tinha sangue no meu sutiã De onde veio isso? É importante que as pessoas se conscientizem Que essas alterações Podem ser Podem sinalizar O início de um processo E que se ela procurar Um mastologista Às vezes ela vai conseguir Um tratamento adequado Que tamanho de mama Tem muita influência? Os pacientes com Mais magrinhas De mama menor Obviamente você consegue Perceber melhor Às vezes uma mama Mais volumosa Paciente obesa É difícil Também ter a idade Paciente jovem Tem a mama ainda muito Glandular Então a superfície É mais irregular Os pacientes Após a menopausa Já substituíram O tecido Glandular da mama Por gordura E é mais fácil De examinar Então assim É importante Que as pacientes Se observem Que elas tenham cuidado Corporal Se conheçam E tenham cuidado Ou seja, se apalpem Com frequência Sempre tomando banho Sempre ao deitar Percebeu alguma alteração Procure um mastologista Eu acho que Esse é o momento Assim A gente ainda faz Diagnóstico precoce Ele tem que ter um tumor Até dois centímetros E aí A consciência coletiva Da mulher olhar Para aquilo E procurar um médico Eu acho que já Ajuda muito Diagnosticado Positivo Maligno Tem que ser feita Uma cirurgia Como é que é isso? Como é que isso deve ser encarado? Muitas pessoas Encaram isso Como uma sentença Uma sentença de morte E aí? Acho que a gente Precisa aproveitar Tratamento A oportunidade de transfer De Jean Plasco Para a gente Para a gente entender Existe um conceito Básico Em medicina Que é primor Não nótivo Primeiro não faça mal Se você não pode fazer nada Não piore a situação Eu acho que esse conceito Ele se aplica Ao câncer de mama Como um todo O tratamento Do câncer de mama Ele evoluiu Nos últimos Cem anos De uma forma Fantástica Há câncer de mama Há câncer de mama A gente fazia cirurgias Extremamente radicais E hoje a gente Tenta fazer cirurgias Minimamente invasivas Com resultado Cosmético Melhor possível A gente tenta Fazer cirurgias De forma Que isso não Deforme E nem toda paciente Vai precisar De uma cirurgia De mastectomia Raramente Essas pacientes vão E é Quando essa paciente Quadrante Ou seja Um quarto A gente não tira Mais nem quadrante O conceito de quadrante Era quando Você for tirar Uma área da mama Vou tirar o tumor Com dois centímetros De margem Hoje a gente Tira o tumor Com a margem mínima Se esse tumor For grande E eu quiser Preservar a mama É possível Aí a gente Encaminha para um oncologista A gente usa técnicas De tratamento De acordo com o que A Aline explicou De acordo com os tipos Biológicos dos tumores E a gente pode fazer Com que esse tumor Inclusive desapareça Dependendo da biologia E você consegue Boas cirurgias Conservando a mama Com bom resultado estético Infelizmente Muitas pacientes Mesmo em fase inicial Tem um tumor Meio que difuso Espalhado pela mama Ele nem é tão grave Às vezes Ele é um estadio zero E vai precisar De uma mastectomia E aí que eu acho Que é importante A noção De integralidade De que se faça A reconstrução De que dê Para aquela paciente A menor deformidade Possível Vamos lá Aline Opa Bruna Não Pela ordem Bruna Perdão Não houve mastectomia Mas para isso O diagnóstico E efetivamente Precisa ser precoce Porque a lesão Causada é pequena E a minha capacidade De dar um resultado Bem próximo Da naturalidade É muito maior Quando é feita Uma mastectomia Ou a retirada Enfim Independente da forma Que é feita Essa reconstrução Ela pode ser feita Ato contínuo Ou geralmente É feito primeiro A quimioterapia Ou outros estágios Para depois Fazer reconstrução A gente sempre tenta começar Porque é importante entender Que a reconstrução mamária É um processo De reconstrução mamária Em geral Você vai precisar De mais de uma cirurgia Para concluir Aquele processo A não ser que o tumor Seja num estágio Muito pequeno E muito pouco avançado Que você conclui A cirurgia Num tempo só Mas em geral Você precisa De mais de um tempo De reconstrução Para concluir Aquele processo Em geral A gente tenta começar Sempre junto Do momento Da mastectomia A não ser que A paciente Ou o tumor Tenha alguma condição Que impossibilite isso Existe essa possibilidade Existe São as duas situações Maiores que a gente vê É que em geral A gente tenta optar Por não começar O processo de reconstrução Mamária Naquele momento Se a paciente For uma candidata A uma radioterapia Agressiva No pós-operatório Porque em geral Isso compromete O resultado Estético alcançado Uma outra situação É que como o doutor Eduardo Disse O câncer de mama Ele acontece Em qualquer mulher Eventualmente Mulheres saudáveis Mas eventualmente Mulheres não saudáveis Com alguma outra Doença descontrolada Diabetes por exemplo Exatamente Um estado clínico Ou até um estado social Numa questão de Ela vai precisar De um apoio psicológico E familiar No pós-operatório Que eventualmente Naquele momento Ela não possa ter Para suportar Todo o processo De cirurgia Da mastectomia E da reconstrução De uma mastectomia Da cirurgia De retirada do câncer Nem sempre É a mastectomia Pronto Mas ela precisa Estar clinicamente Bem Controlada Das doenças De base Que eventualmente Ela possa ter E nem sempre É esse o momento Que a gente encontra Aquele momento Entendi E o tumor Precisa se apresentar De uma maneira Que a gente Consiga Estar Oferecendo Esse tratamento Nesse mesmo momento Eu vejo aqui Que você Um dos lugares Que você desenvolve Você trabalha É no servidor do estado Ou seja É um serviço público É top Isso É Em geral A gente acaba lá Se deparando Com as estatísticas Do Brasil A maioria dos pacientes A gente pega Em estágios A gente pega Bastante pacientes Em estágios 2 E estágios 3 Bom sinal Graças a Deus Infelizmente Algumas Em estágios 4 E às vezes Nesse caso A gente não tem como A paciente Ela vai precisar De um tratamento Complementar Mais agressivo Porque é importante Entender Que quando a gente Trata de câncer de mama O foco inicial É a cura do paciente Você disse A vida dela É o mais importante Apesar de nós Mulheres E muitas vezes Eu me deparo com isso Elas vêm Procurar o cirurgião plástico Como se fosse Uma salvação mesmo A perspectiva De ter uma luz No fim do túnel De sair daquele processo Todo Inteira de novo Essa é a sensação Que elas têm De que elas vão sair No final do processo Reconstituídas Como mulheres Na sua feminilidade Sexualidade E o desenvolvimento Aumente da medicina Hoje O ponto importante Que eu acho Da reconstrução Também Pelo menos Eu vejo isso Muito Lá no meu consultório O tabagismo O tabagismo Ele aumenta O risco de câncer E ele aumenta A chance Da sua reconstrução Da sua cicatrização Ficar muito ruim Então assim Eu vejo muitos pacientes Com decência de estrutura Com a cicatrização abre E fica com aquele buraco Na mama Uma mama que poderia Estar muito bem Reconstruída Porque não Não basta Você ter a chance De reconstruir Você colaborar Para aquilo O pós-operatório Quantos pacientes Não seguem as orientações De pós-operatório Então assim O resultado O sucesso Da estética Depende Muito Muito Da paciente E aí volta No começo Volta na prevenção A gente falou Como você previne Ter câncer de mama Não fumando Hábitos saudáveis Alimentação saudável Evitando obesidade Que é outro fator Que várias vezes O resultado da reconstrução Além de comprometer Impede uma reconstrução No Brasil tudo tem lei Mas a gente tem que entender Que existem critérios técnicos Que faz com as coisas Ah existe a lei da reconstrução Eu quero ser reconstruída Mas a paciente às vezes É obesa Está abagista Tem um risco Hipertensa Diabética Diabética As questões de base Todas comprometidas E a reconstrução Tem um tumor grande Maior do que 5 centímetros Como a gente viu Que a maioria chega Vai precisar de radioterapia E ela quer fazer reconstrução Ela tem direito Mas a reconstrução Aumenta consideravelmente O risco nessa situação O direito legal é uma coisa E a questão O protocolo médico Digamos O que eu acho mais interessante De tratar essa doença É que você pega O câncer de mama Uma mulher com câncer de mama Quem trata essa mulher? Eu não vou conseguir Tratar sozinha O Eduardo não vai A Bruna não vai Então o que a gente faz? Primeiro Uma equipe Que envolve a família Todo um suporte Além de médicos O cirurgia O mastologista O cirurgião plástica O oncologista O radioterapeuta Nós não podemos esquecer Que eu preciso de um enfermeiro Para incendiar a quimioterapia Do fisioterapeuta Então assim Nutricionista Psicólogo Só que olha Nenhum desses profissionais Atingem o sucesso Se a gente não tiver O paciente Querendo se tratar E querendo ficar bom Então assim A cabeça do paciente É fundamental A vontade Ele colaborando com ele mesmo Parando de fumar Fazendo dieta Fazendo exercício E a família dando um suporte Porque Todas essas pessoas Ao redor Do diagnóstico Do câncer de mama É fundamental Senão a gente não tem sucesso Não tem jeito De trabalhar É uma equipe Realmente multi Só eu querendo Tratar um paciente Eu não posso A outra coisa Na Aline É que a gente precisa Disponibilizar Os melhores tratamentos Não só nos grandes centros Existe uma estatística Que mostra que só 30% Das pacientes Que poderiam fazer reconstrução O fazem Porque aqui no Rio A gente tem grandes centros Que fazem Mas será que no Acre Nas cidades Onde todas as pessoas Estão fazendo Então assim Uma das preocupações Da sociedade brasileira De mastologia Ou até mesmo No interior do Rio de Janeiro Que é um estado pequeno Que é fácil Chegar na capital Mas mesmo assim Se você for nas unidades De SUS Que tratam o mama No interior do Rio de Janeiro Eu não sei se elas estão Fazendo reconstrução Então essa é uma preocupação Grande da sociedade brasileira De mastologia O tema desse ano É que toda mulher Tem direito à reconstrução Nesse sentido Aquelas que realmente tem É preciso Que a gente comece A bater Sobre a disponibilidade Dos profissionais Para fazer Os exames As técnicas necessárias E a disponibilidade Da própria pessoa De aderir Digamos Aquilo que é necessário Porque a aderção É fundamental Rebeca É um tratamento Por exemplo Eu falo muito Da minha parte Da oncologia A paciente Que tem indicação De quimioterapia Ela fica naquele período Praticamente Com dedicação exclusiva Ao tratamento Ela tem que comparecer As consultas Comparecer as infusões Fazer exames De uma maneira geral Bem geral Para um tratamento Neoadjuvante Ou adjuvante Que é esse tratamento Com intuito De cura Da paciente Gira em torno De 4 a 5 meses De quimioterapia 4 a 5 meses Que gira em torno De 4 a 8 ciclos Que são feitos A cada 21 dias Então É um período Que o trabalho dela Fica comprometido Então assim Tem que ter família Tem que ter o suporte Dos amigos Porque senão A pessoa Descontrola E pede o rumo Você sabe de uma coisa Que é muito legal É que tudo isso É outubro rosa Gente Se você tem uma amiga Que está em tratamento Não se afaste Ela precisa de mais Porque um dia Você pode precisar dela Muito legal Então se aproxime dela Vê o que você pode fazer Por ela De repente As amigas Pode se juntar Ela fica no estado Especialmente na semana Que ela faz Que é difícil Ela cozinhar Porque ela fica com muito enjoo De repente Cada uma leva uma refeição Um dia São coisas pequenas Mas que dão aquela força Dão aquele ânimo Vontade de viver Eu quero enfrentar Essa fase ruim Porque eu quero viver Visita a tua amiga Leva Ora com ela Enfim Coisas que são elementos A gente sabe que A própria fé Na hora Do restabelecimento Da pessoa Eu tenho descoberto Como sendo algo Muito importante Então são coisas Assim que a gente Pensa que Outubro Rosa É só a mamografia E o autoexame Não É todo esse conjunto Que coisa legal Ó, daremos Para a gente fazer Um programa diário Só falando de Exato A gente volta A gente volta No dia de outubro Combinado A gente vai ao intervalo Voltou só para se despedir É uma pena Mas já acabou De amor Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau